Eis um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo e nesta informação é para atualizar sobre o cartão de crédito Keiki do Itaú da bandeira Visa e da bandeira Mastercard vou pedir gentilmente se possível você ficar até o final do vídeo para você entender sobre esta atualização deste vídeo o caso que eu vou te dar para você mostrar a vocês uma informação que muitos não entenderam que eu vou passar agora a informação e a atualização deste assunto cartão digital clique Mastercard e não mais está sendo disponível para pedir o cartão Visa e quem tem o cartão Visa clique como é que vai ficar, tá bom? então vou falar apenas o seguinte, você que não é inscrito no canal se inscreva no canal, aí seria bom você clicar no sininho porque clicando no sininho você vai receber novos vídeos porque o YouTube vai te avisar porque sempre tem atualizações de vídeo porque os bancos estão sempre mudando as suas políticas internas e aí nós temos que fazer novos vídeos para atualizar então se você clicar no sininho você vai receber esta atualização, ok? bom, então vamos lá e aí você deixa o seu like se você gostar do vídeo seu dislike se você não gostar do vídeo e bora então rapidamente bom galera, me fizeram a pergunta seguinte quem tem o cartão atual agora o clique da bandeira Visa vai perder? a resposta é não não vai perder porque o Itaú ele não acabou o contrato dele com a Visa ele não acabou ele continua o contrato dele com a Visa continua firme e forte ele no dado momento ele só não está emitindo novos cartões de crédito da bandeira Visa do clique somente o clique tá? Visa não está sendo emitido novos eu vou deixar para vocês print de dentro do site ok? dizendo que ele está indisponível ok galera? está indisponível e aí bom então se você tem e se por acaso vencer deu aí o prazo de vencimento do seu cartão ele será substituído pelo mesmo clique Visa ok? porque como eu disse não acabou o contrato do Itaú só acabou só não vai ser emitido novos cartões para novos clientes para novos clientes pedir mas se você já tem você vai continuar tendo ok? bom no primeiro dado momento é esta a informação que eu vou passar para você não se preocupe que você não vai perder o seu clique da bandeira Visa ok? do Itaú ok? bom e aí sobre novas aquisições não vai ter novas aquisições do Itaú clique Visa não somente o Mastercard e quem tem direito a ter esse novo cartão de crédito digital somente os correntistas do Banco Itaú ok? mas você que é correntista e quer ter o prático Mastercard Mastercard o clique você também pode ter é uma opção sua só você eu não quero o digital quero o prático aí você vai escolher o prático e você será aprovado no prático eu vou mostrar para vocês basta vocês ir no site ou no próprio aplicativo de vocês e pedir o prático Mastercard clique tá bom? então está respondido ok? e aí no dia 12 dia 12 de fevereiro no dia de domingo teve um comentário de que o rapaz foi no site e disse que estava disponível aí eu provo que não então ele mandou para mim esse comentário e aí eu estou retornando o comentário que não ok? ok galera? que não está disponível ok? vou deixar o print para vocês inclusive deixei o print do Mastercard que está disponível então você preste bem atenção você que ficou até o final do vídeo preste bem atenção que eu vou vai tomar todo o vídeo o print tá? de que ele está disponível o Mastercard logo em seguida vou mostrar que não está disponível o Visa ok? e aí o seguinte outro print você vai ver a data ok? em que eu tirei os prints tá bom? você vai ver a data ok? aí você vai comparar a data que eu tirei no dia 12 de fevereiro de 2023 às 21 horas e 44 minutos ok? 21 horas e 44 minutos de que ainda não estava disponível pedir o cartão de crédito clique da bandeira Visa poderá ter atualizações? sim como eu disse os bancos estão sempre mudando as suas políticas internas e se consequentemente vocês conseguirem muda até a política externa também externa é lá no congresso se eles estiverem lá poder eles conseguem até mudar também então a política interna estão sempre mudando e aí o seguinte galera essa é a atualização se você não consegue pedir o clique ainda Visa da bandeira Visa Mastercard está liberado você que é cliente que tem o Visa vai continuar tendo não se preocupe não vai perder o seu cartão e se você é cliente quer o digital é só pedir ok? ou se você quiser peça o prático muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte para todos nós e aí